O BGT é uma alegria, é uma reunião de amigos que cultuam as mesmas admirações pelos carros. Então, o Leonardo pode se dizer que ele veio em todos os BGTs desde que ele nasceu. A gente gosta porque é o evento que a gente traz à nossa família. Existe uma grande similaridade entre as pessoas que frequentam aqui, pelo que a gente gosta de fazer nos nossos carros, e é isso. Não acredite que esse evento era aqui no Brasil, porque o escenário era um escenário muito foda, bem europeu, e depois que eu me liguei que esse evento era aqui no Brasil, aí me juntei com uns amigos, vinimos para aqui, e a galera me aceitou com muito carinho, comecei a conhecer gente, conexão de outros estados, de outros países. Fico todo ano esperando para poder participar novamente do BGT, sempre tentando chamar a galera argentina, comentar e... Se hoje tivesse que falar para alguém o que é o BGT, é conexão, é harmonia, é boa energia, é respeito, é diversão. Quem gosta de carros sabe o que é, sabe de que estou falando. Música Conheci o BGT através de um grupo de amigos Participo do evento desde a segunda edição Mas porém não são todas edições que tive com o meu carro Mas na minha opinião o mais importante é a participação Porque a cada evento conhecemos novas pessoas Que tem em comum a mesma paixão pelos carros E isso acaba fortalecendo demais a nossa cultura Com a troca de informações, experiências Que cada um vive no seu dia a dia E isso daí que é o BGT É o que faz mover essa paixão Correia f 74 O que você pega os carros tão bem? Música 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 Música